Fala aí galera, aqui é quem fala o Void trazendo para vocês mais um jogo novo no canal, dessa vez o jogo é o Assassin's Creed Valhalla galera, vamos lá então começar a gameplay, antes de mais nada gostaria de agradecer o pessoal aí da Epic que mandou a chave, valeu pessoal, se vocês quiserem comprar o jogo o link vai estar na descrição também e se vocês quiserem direto lá na Epic então vocês podem usar a minha tag de canal do Void tudo junto para apoiar o canal, beleza pessoal? Então vamos lá, eu vou dar um new game para a gente jogar aqui desde o começo, vamos explorar padrão, vamos aumentar a dificuldade no máximo porque assim que é da hora quando não é da hora e vamos lá mostrar um pouco da gameplay, galera o jogo está com um probleminha de... é um laguinho, uma travadinha esquisita que está dando, eu já atualizei os drivers e tudo mais, mas se você for comprar saiba que tem muita gente nos fóruns também reclamando disso, então fica atento o início, filhos dos deuses e ouçam a história do início dos tempos ai escuridão, não havia areia, não havia mar, não havia terra, nem céu, nem relva, nem vento até fogo e cheiro se chocaram e deste grito surgiu o gigante Imr a primeira Imr morto cruelmente mas de quem são os ossos e o sangue e o cérebro que criaram o mundo? o mundo por onde amo e guerreiro cest 2012 e怕 ele e plenando inscrição Ei, uma canção pra você, uma pra te animar. Ah, aí está você, Drenger. Vá. Então, você viu nosso rei? Sim, ótimo. Venha. Você achou o bracelete? Sim. Agora, para o nosso plano. Quando nos vir conversando, fique bem quietinha e daí... sobreenda ele com o nosso presente. Daí você segura, desse jeito. E olha bem nos olhos dele e diz, é Styrbjorn. Que os nossos clãs tenham laços eternos de amizade e amor. Pode fazer isso por mim? Ótimo. Esta noite, você vai ser o laço que une o nosso povo. Tenho orgulho de você, Eivor. Levante, Olaf. Lucidez, amigo. Minha espada é santa. Pronto pra lutar. Tão bom receber esse pessoal caloroso na nossa casa. É, uma dancinha. Você está sem copo? Vem, eu vou te arranjar. Não dá. Tenho um tributo pro seu pai. Uou, que lindo. Isso deve valer dois drácares robustos. Me dá aqui. Eu vou dar pra ele. O pai pediu pra mim, Sigurd. Como quiser. Mas você não vai ganhar hidromelo. A Ceader da Valka age pelo meu martelo. Brincar? Brincar? Nada acontecendo. Ah, tá. Vou jogar uma pinha pra cima. Beleza. Vamos lá. Ah, nosso almoço acabou de sair. Que ótima ideia Vamos fazer isso pela manhã Ao amanhecer Vai, vai entregar no presente Ava, espere Skull Para Stibion O verdadeiro rei de Higgsapilk Hoje Todos renascemos Gol Rei, rei, vem Rei Que nossos clãs Tenham laços eternos De amizade e amor Obrigado, Ava Agora e para sempre Juro lealdade a você No salão de reis Prestem atenção Pelos grandes mares Cantarão O hidromel de Odin Eu trago em galão Os seus atos nobres Canta canção As valquírias despertam Se clávidos sem vida As valquírias despertam Se clávidos sem vida Sem clávidos 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 Estavam levando Canta, que ótimo Preparem-se Homens Caragosta Vá Você não, Ava Ainda não 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 Certo, pessoal Vocês devem ter percebido já Mas deu umas travadinhas Essas travadinhas aí Elas acontecem Em qualquer momento do jogo Inclusive, agora Daqui a pouco Vai começar uma cinemática Vocês vão ver uma transição Mesmo assim Durante a cinemática Não no gráfico do jogo Pode ser Que dê essa travadinha Fica de olho É igual Vai Agora Pare Por favor Onde é Vai 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 Tioce Aparece Irmão! 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 Ígando! Que alto medo! Vamos terminar esse massacre! Jesus! Ígando, pegue o cavalo! Tudo bem, espere aqui. Agora é minha vez que oferecer um acordo com ti, aceite o seu destino e morra covardemente diante do seu povo, e eu culparei o resto. Lut, meu amor, não dê ouvidos! Se eu der minha vida, você poupa o meu clã? Garanto que sim. Não! Não, Varin! Não, Varin! Pegue seu machado! Não! Não! Pegue seu machado! Vamos lá! Não, não, não. Não, não, não. É capirotado. Não, não. 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 Não. Dento, sobrando do sul. Romanos, a norte, depois o oeste. O que eu acabei de te dizer? Certo pessoal, agora começa a parte mesmo de mundo aberto, sinceramente, opinião pessoal, eu acho que Assassin's Creed ficou muito mais divertido quando eles começaram a fazer um RPGzão mesmo, né, de mundo aberto e tal, com habilidades e tudo mais. Os puristas aí da série mais antiga, né, e tudo mais, provavelmente devem estar tendo um infarto agora ouvindo isso, mas eu sinceramente não tinha muito interesse na versão antiga aí dos Assassin's Creed aí, né, acho que antes do... foi do Origin? Acho que é, né? E ela era em geral. Enfim, bem da hora, gameplay, eu dei uma testadinha, ó. Eu dei uma testadinha na gameplay e, pelo que eu vi, eu já gostei bastante, mas esse problema do travamento eu procurei no fórum também, e tem vários fixes, né, sugeridos, mas assim, o problema persiste pra muita, muita gente mesmo. Então fica avisado, se você for comprar o jogo, fica de olho, porque se isso é algo que te incomoda, talvez você tenha que ver com isso, talvez não tenha como arrumar. Eu consegui pegar também, pessoal, um update aí na nossa placa de vídeo, então o driver tá atualizado no máximo. Fiz o update, inclusive, agora é a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo, porque ele sinceramente deu uma melhorada nessas travadinhas esquisitas aí, mas, como vocês podem ver aí, não resolveu, certo? Tem gente que sugere mudar a RAM virtual manualmente, eu também tentei fazer, não resolveu. Tem gente falando pra desconectar da internet enquanto você estiver jogando, assim, tirar da tomada mesmo o negócio da internet, e falaram que resolveu também, né? Então não cheguei a testar esse aí, porque, bom, tô upando vídeos e tal, mas... Deixa quieto, deixa ele fugir. Mas, enfim, se você tá aí com o jogo e tá dando essas travadinhas, comenta aí embaixo. Fala lá, tá dando esse negócio também pra mim, até pra outras pessoas saberem, né, se não sou só eu, quantas pessoas, em média, estão tendo esse problema e tal. Se você não tem o jogo, também comenta o que vocês estão achando do jogo. E se você teve as travadinhas e achou uma solução, comenta também aí embaixo, porque você pode estar ajudando alguma outra pessoa, né, que tá tendo o mesmo problema. Beleza, pessoal? Bom, vamos lá, então, sincronizar aqui em cima pra... Bom, na verdade, pra usar graça mesmo, né? Bom, vamos lá, vai abrir um pouco do mapa. E, galera, essas travadinhas aí não são necessariamente coisa de gráfico, vocês podem ver aí que a FPS tá bem fixa, não tá travando nem nada. É um negócio... é bug mesmo, tá ligado? É bug no próprio código do jogo. E sabe-se lá o que tá acontecendo aí, o que tá feito de errado. Eu sei que é meio absurdo imaginar a ideia de um jogo da Ubisoft te lançar bugado. Mas, por incrível que pareça, pode ser isso, né, que aconteceu mesmo. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos descendo. Fazer um pouco de combate também pra mostrar pra vocês que o combate também achei bem legalzinho. Esse negócio de você não poder marcar, assim, tem um corvo, tá ligado? Mas ele não marca. Deixa eu ver ali que tem um cara, ó, tá vendo? Ele não marca normal. Você tem que marcar manualmente, tá vendo? Pra você saber que ele tá ali. Eu não sei se eu gostei disso, né? Você pode fazer isso aqui também, ó, tá vendo? Pra ele dar uma marcadinha. Tem que tomar cuidado. É melhor não chamar a atenção aqui. Certo. E aí a gente pode dar um tiro. E aí GG. Ó, a gente podia, né, chegar perto, daquela... Ataque normal, aquela coisa toda. Ação cheia. Ok. Flechas de predador, flechas leves. Cara, deixa eu dar uma olhada aqui. Tocha, meditar. Então tem cavalo. Eu posso usar a tocha pra atacar, será? Ah, dá sim. Hum, entendi, entendi, entendi. Tá, da hora. Chegando no objetivo aqui, faltam 300 metros. Será que tem alguma coisa aqui em volta? Aparentemente tá safe. Vamos dar uma olhada aqui por cima. Tem alguma coisa ali, que isso? Ouro. Tem um animal pra gente caçar, vamos dar uma olhada. 120 metros. Ali, ó, tá vendo? Olha, tem um lobo ali. Será que ele ataca o bicho? Red, cadê o bicho? Olha lá, ó. Vamos lá, pegar o bicho. Preso de lobo e couro. Nada mal. Não é isso aqui não, né? Não. Opa, eu tinha marcado. Bom, já é o bicho, né? Esse aqui eu matei? Não, só tava com brincando de avestruz mesmo. Tá. Aparentemente passou por cima. Cadê o que eu matei? Será que ele marca? Dá uma olhada. Tá, aquele é que eu tinha marcado, tá vendo? Agora, o que eu atirei... Tá aqui do meu lado. Beleza. Valeu! Pronto, pronto. Aí, dá uns minigamezinhos legais aí de caça. Red. Lasgueira. É, pessoal. Realmente, se você tá tendo esse problema aí, diga aí embaixo. E lembrando, né? Tá na Epic Games também o jogo. O código aí é canal do Void, tudo junto. Se for rolar uma série, vai ser no segundo canal, chamado Outro Void. E, se você for comprar, fica atento. Que essas travadinhas aqui estão acontecendo pra muita gente. Procura aí. No próprio Reddit, que é um site horroroso, mas pelo menos tem vários fóruns. Tem muita gente aí falando desse problema. Dele, seu cão velho, está vivo? Sim. Escapei da disputa de espadas. E quanto a você? Kiotve tentou me entregar. Vai se arrepender desse erro. Não vai ser hoje. Vi ele no barco em Avaldines faz pouco tempo. Zarpou para leste. Deixou nossa tripulação para trás. Ainda deve dar tempo de salvar os homens. Vou encontrar eles. Você prepara o Tracar. Fominha de glória. Você faria o resgate sem mim para a canção da vitória ser toda sobre você? Então posso atacar a praia. Mato duas dúzias de homens, tomo o barco e ergo a vela em triunfo. Você decide. Não, não. Fico com a praia. Opção muito mais perigosa. Você procura a tripulação na casa comunitária. Ah, e aqui? Esse cadáver não vai precisar disso. Vai. Encontro você perto do barco. Certo. Ganhamos aí um escudo. Nosso primeiro equipamento. Armas, mão principal, secundária, arcos. Ok. Vamos lá. Ah, eu acho que não tem mais nada, né? Então, vambora. Tá, deixa o flango ali para trás. E vamos continuar aqui fazendo a missão. Quantas flechas? Oito. Tá. Localizaram. Use o corvo. Não é muito útil, né? Porque assim, ele vai falar. Ah, tá bom. A sua missão é ali. Falar legal. Ó, tá vendo? Vai falar. É ali. Mas assim, o que eu quero marcar são os carinhas. Não é o corvo. Mas enfim. Tá. Se eu usar o portão principal, posso chamar a atenção. A casa comunitária. A tripulação deve estar lá. Tá. Vamos tentar, então, marcar ele. Parece que tinha um sistema de ponto fraco, alguma coisa do tipo. Vamos ver se vai dar certo, né? A gente tentar atirar neles. É, o cara é... Seria full ponto fraco, é isso? Parar de mexer a cabeça, maldito. Opa. Opa. Enfim. Olha a flecha no meio da testa. Da hora. Tá. Acho que ninguém ouviu. Tem algo ali dentro, hein? Deve haver barras do outro lado. Será que eu passo ali por cima? Bom, vamos cuidar dos inimigos primeiro. Deve haver uma entrada pelo telhado. Sério, tem alguém aqui. Olá. Tudo bem? Certo. Certo. Vigure e tal. Whatever. Não sei se dá pra entrar por aqui. Preciso chegar ao outro lado. Também está obstruída, né? Então a solução deve ser por cima. Ou não. Aqui, ó. Tá vendo? Beleza. Vamos lá. Assim que a travadinha permitir, né? Porque ela decide. Da hora a vida. Pra caramba. Verdade aí, nua e crua. Aberto. Pegar a chifurínfla. Lingó de carbono. Ação cheia, beleza. O que é isso aqui no chão? Tem uma coisa ali dentro. Certo. Baú é nosso. Vamos lá, pessoal. Vai. Aqui é um salão fechado, né? A gente vai ter que subir em algum lugar. Acho que ali em cima vai servir. Vamos ver se dá pra vir por aqui. Perfeitinho. Olha lá o buracão. Tá bom. Aê, travadinho pra começar. Bom que trave agora, né? E não que trave no meio da luta. Então vamos lá. Lutar com esse carinha aí. Provavelmente o primeiro boss, né? Que a gente vai lutar, que a gente vai enfrentar. Certo. Certo. Esse bagulho vermelho aqui é o ponto fraco dele, é? E poupa sua vida. Cale sua boca e lute. Eu acho que é. Olha lá. Morte de merda. Toma ali. É, eu tentei defender. Não foi a melhor escolha da minha vida. Caiu. Acabou. Acabou. Opa. Venha. Venha. G. G. Belezinha. Matamos aí o primeiro boss. Vamos salvar a tripulação. Eu quero mostrar um pouco do combate, que vai vir depois disso também. Normalmente é para abrir por aqui, né? Tá um bom ponto. Mas agora vai ter um negócio muito legal que eu quero mostrar pra vocês, pessoal. Então... Pai. Devia ter se agarrado nisso aqui até seu fatídico fim. Se eu der minha vida... Você poupa o meu clã? Não. Pegue seu machado! Não, Vari. Mata em todos! Não, Vari. Não. Não. Isso me parece Loki e Fenrir. Será que tem nada a ver? E essa cena aqui me lembra também um pouco o seriado Vikings. Tinha bastante coisa nesse estilo. Tirando as travadas, mas... Né? Não. 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 Soltar a galera aqui. Tem alguma coisa aqui pra pegar? Respirar, conseguem lutar. Venham. Vamos recuperar nosso barco. O que é aquele negócio? Não precisa chamar duas vezes. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos equipar, então. Inventário. Novos itens. Então, tirar esses trapos horrorosos aí. Vai ficar muito mais estiloso. Machadinha. Quer saber, velho? Pega outra machadinha fuleira. Nada de escudo. Dual weapons. Inclusive, né? Assim, né? Tem... Rolou até um debate histórico aí sobre... Essa questão de armas duais e tal. Era usado? Sim. Quer dizer, foi usado? Sim. Era muito usado? Não. Tem motivos para não ser usado. Falando nisso, não era pra ter uma galera comigo agora? Isso. É isso que eu queria mostrar. Galera chegando aí. Agora a gente vai lutar junto com eles. Ah, não tem flecha. Pô, velho. Tinha um negócio de flecha lá que eu não peguei. Busquei. E aí, mano? Opa. Tá vendo? Um hit, pessoal. Um hit. Já quase morri. É, nessa dificuldade aqui não dá pra moscar, não. Opa. Ufa. Quase morrer de novo. Olha lá, jogo. Colabora. É assim. This is the way, brother. Graçado que ficam os barulhinhos no fundo, né? Você consegue reconhecer o que é barulhinho da luta e o que é barulhinho que tá, sei lá, no fundo. Só pra vazer barulho mesmo. Tá, tem aquele maluco. Ainda não tem o flash. Quer saber, mano? Opa. 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 Queria dar uns tirinhos, pô. Tirinho da hora. Valeu. Guarda as armas permite ataques especiais. Esse ataque se vamos desgotar. Segure LB. Tá. Tá, frechada. Pó. Como é que é esse negócio de LB, deixa eu ver Ah, se segura ele vai Entendi Certo, caiu aí, beleza Tem um pouco de comida aí que a gente pegou, beleza também E agora a gente poderia ir lá salvar a tripulação e tal Aparentemente tá vindo alguém, tá? Eu vou atirar na arma dele, dá? Tirei, mas não sei se fez alguma coisa Da hora, da hora, da hora Galera, espero que tenham gostado, comentários aí embaixo Lembrando que o jogo tá muito divertido, tá bem legal Pela minha primeira impressão, eu já gostei do que eu vi Mas ele também tá com problemas aí, né? Técnicos que você tem que ficar alerta aí se for comprar Beleza, pessoal? Isso aqui tá rolando pra muita gente Comenta aí embaixo se você tem ou não tem a solução Se você tem ou não tem o problema E se for rolar uma série, alguma coisa do tipo A gente vai ver se vai conseguir resolver esse problema Porque eu não gostaria de deixar uma série aí gravada, né? Com trava-trava no canal Mas se for rolar, vai ser então no segundo canal Muito provavelmente que é o outro Void A menos que tenha um acompanhamento fenomenal Absurdo, descomunal e inesperado deste vídeo Beleza, pessoal? Então, até a próxima Falows Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do canal Compartilhe com seus amigos Links na descrição Por enquanto é só Valeu e falou